Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um grande nome, chega notícia do cantor Beto Barbosa, chega um comunicado do ex-presidente Lula. Urgente, chega notícia da apresentadora Gabi do SBT. Vamos para a primeira notícia. Para quem não conhece, Marília Gabriela Baston de Toledo, também conhecida como Gabi, é uma jornalista, apresentadora de televisão, atriz, escritora e ex-cantora brasileira. Notícia urgente. Marília Gabriela passou por cirurgia após descobrir um câncer de pele no nariz. Ouça o que ela falou. Meu dia internacional da mulher. Deu-se com uma espinha que apareceu na minha narina esquerda e não saía mais. Meu querido médico não gostou do que viu e me mandou para exames aprofundados, que resultaram uma semana e meia depois hoje, numa cirurgia para retirada de um sorrateiro carcinoma basocelular. Passei uma semana bem da estressante até hoje. Recebi alta agora há pouco. Tenho um chumaço me entupindo o nariz que deve ficar assim até a sexta-feira. E importante um conselho a dar, usem protetor solar, de preferência até dentro de casa, sempre. Explicou a apresentadora Marília Gabriela em suas redes sociais. E você, conhece o trabalho? Agora vamos para a segunda notícia que não é nada boa. Triste, a família chora. Na madrugada desta quarta-feira, 10 de março, faleceu aos 100 anos o grande jornalista Hélio Fernandes. Ele que é um grande nome histórico da imprensa brasileira. O jornalista estava em casa no Rio de Janeiro, ao lado das duas filhas na hora da morte. Segundo informações de uma delas, era assim que ele queria morrer. Não houve uma causa exata para o óbito. Hélio Fernandes dedicou a vida ao jornalismo. Ele foi o dono da tribuna da imprensa e dirige o jornal durante mais de 40 anos. Também trabalhou nas revistas O Cruzeiro e Manchete e no Jornal à Noite. Amigos e familiares lamentaram a perda do jornalista Hélio Fernandes. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista Hélio Fernandes. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Antes de iniciarmos a notícia, para quem não conhece. Beto Barbosa é um cantor e compositor brasileiro de ascendência libanesa. Considerado o rei da lambada, surgiu na década de 1980. O famoso compositor de Adocica. Um de seus grandes sucessos que vendeu cerca de 3 milhões de cópias. Ao longo de sua carreira gravou 10 LPs e 11 CDs. E ganhou diversos prêmios como troféu imprensa. Acaba de chegar um bom comunicado. Um dos maiores cantores brasileiros, o Beto Barbosa, comemora o fim da batalha contra o câncer. Ouça o que o artista falou. Mais um dia de exames e bons resultados. Graças a Deus, tudo continua bem. 100% de cura. Minha querida e amada Verônica, enfermeira oncológica da equipe Dr. Fernando Maluf. Deus sempre. Em 2020, o cantor Beto falou as seguintes palavras. Eu só tinha 5% a 10% de chances de cura. Mas quando Deus quer, tudo é possível. Então, gente, nunca devemos perder a fé em Deus. Nunca devemos desistir de lutar, acreditar, viver e ser feliz. Deus existe e o câncer tem cura. Disse o cantor Beto Barbosa na época. E você, conhece o trabalho do cantor Beto Barbosa? Você lembra de alguma música de sucesso do artista? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a quarta e última notícia. Acaba de chegar um comunicado urgente do ex-presidente do Brasil, Lula. Ele diz que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história. Ouça o que ele falou nesta semana. Antes de eu ir para a prisão, nós tínhamos escrito um livro. E eu fui a pessoa de a palavra final no título do livro que a verdade vencerá. Eu tinha tanta confiança e tanta consciência do que estava acontecendo no Brasil, que eu tinha certeza que esse dia chegaria. E ele chegou. Se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando neste país, é infinitamente maior do que qualquer crime que cometeram contra mim. O processo vai continuar. Tudo bem. Eu já fui absolvido de todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Porque ele não tem o direito de se tornar o maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Hoje, eu tenho certeza que ele, o Moro, deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho a certeza que o Dalagnol deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Porque eles sabem que eles, Moro e Dalagnol, cometeram um erro. E eu sabia que eu não tinha cometido um erro. Eu vou tomar minha vacina. E quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não ache que você possa tomar a vacina e já tirar a camisa. Ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando? Não. Você precisa continuar fazendo isolamento. E você precisa continuar usando a máscara e utilizando o álcool em gel. Afirmou Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E você, o que achou das palavras do ex-presidente do Brasil, Lula? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.